Música Queremos demonstrar ao mundo inteiro Que a todos que nos querem convidar Que o Brasil pertence aos brasileiros E o homem vai torcer para trabalhar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Kubitschek é o homem Vem de minas das pateias do sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Jula Vamos democrata, sete faronios Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Música Música A CIDADE NO BRASIL Neste céu azul de anil, seu nome é uma bandeira gloriosa, pra salvar este Brasil. Juscelino, Budichéque é o homem, vem de Minas das Bateias do Sertão. Juscelino, Juscelino é o homem, que além de patriota é nosso irmão. Juscelino, 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 para presidente do Brasil, do Brasil.